Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wendersilva. Ô xeré bebê, eres codó, moché moché. Estamos aí com a coleção do Ayrton Senna em cartão telefônico. Você lembra disso? Nessa época que nós juntávamos esses cartões e trocávamos uns com os outros? Olha aí, eu tenho 12 cartões da coleção do Ayrton Senna. Te falta algum? Ou você tem algum que eu não tenho nesta coleção? Se te falta algum ou falta a mim, entra em contato, deixa o seu comentário aí e nós poderemos fazer trocas de cartões repetidos. Olha só gente, que bacana! Mais de 20 anos eu tenho aí essa coleção do Ayrton Senna. Olha que legal! Quando nós tínhamos esse herói brasileiro aí, trazia as nossas felicidades aí dia de domingo, não tinha pra ninguém. Quando assistíamos a Fórmula 1, a gente já sabia que Ayrton Senna seria o vencedor da Fórmula 1. De lá pra cá, a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. Depois que Ayrton Senna foi para o papai do céu, nunca mais a Fórmula 1 conseguiu ser o que ela era na época desse herói brasileiro. Agora, sabe o que me surpreende? Há uns anos, até uns 4 ou 5 anos atrás, atrás, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, todo dia 1º de maio vinha alguma homenagem ao Ayrton Senna. Mas uns 3 ou 4 anos pra cá, eu tenho observado que nenhuma mídia mais faz homenagem ao nosso herói. Preste atenção, começa a olhar, vai na internet aí, e puxa aí, Folha de São Paulo de 2014, 15, 16, 17, 18, 1º de maio agora, eles não homenagearam nem com uma fotinha do nosso herói no canto da Folha do Jornal, Estado de São Paulo, o Jornal Folha de São Paulo. Eu tenho observado isso, galera. Nós temos um herói aqui brasileiro, e nós estamos esquecendo de quem trouxe tantas alegrias nos nossos domingos. Ok? Você tem um cartão? Troca comigo! Tá me faltando algum? Me diga qual que eu vou procurar, e eu vou mostrar outras coleções aqui, de repente você não tem, e nós podemos negociar. Ok, Xeré Bebete? Até mais, pessoal! Abraço!